Já não vou viver de tanta solidão Saiba que estás em meu coração Mais uma versão exclusiva Composição do meu parceiro Renan Nunca se esqueça Que eu te amei demais Te amei demais, te amei demais Mas não gostaria de te esquecer Mas o meu coração só me faz ilusão E que ainda ele vai te ter Não sei aonde Nem onde está Não viverei sem teu amor E já não vou viver de tanta solidão Perceba que estás em meu coração Já não vou viver de tanta solidão Saiba que estás em meu coração Simbora Bato Grosso, simbora Cuiabá Os Tribóis Nunca se esqueça Que eu te amei demais, te amei demais, te amei demais Mas não gostaria de te esquecer Mas o meu coração só me faz ilusão Mas o meu coração só me faz ilusão E que ainda ele vai te ter Não sei aonde, nem onde está 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 Obrigado.